E aí Vocês estão me ouvindo, né? Estão tranquilos? A imagem está boa para vocês. Qual é que é? Vai começar agora. Vou trazer pra vocês o tão sonhado... Ai. Não vou mentir pra vocês, não, rapaz. Não queria jogar, não, cara. Corno. Vamos lá. Novo jogo. Normal, né, cara? Eu vou no normal porque eu não sou nenhum pró. Corno. Normal, difícil, pesadelo, insano. Misericórdia. Normal. O vídeo não é viado. O áudio tá bom pra vocês, rapazes? Tá tranquilo? Não, tranquilo. O homem vai ruxar com a câmera e duas pilhas. Apai o bagulho. Ó, o agulho tá sensível aqui, hein? Ih, mano. Misericórdia. Ah, agora sim, ó. Ficou mais... É, o caminho aqui é reto, né? Vamos lá. Ó, tô só adicionando o seu caderno pra gravar. Beleza. Até agora tá tranquilo. A imagem tá boa pra vocês, né? Eu fico preocupado, cara, porque... Já vou ficar preso no começo do jogo. Mano, o cara não sabe pular um muro desse tamanho, cara. O cara já cansou. O cara é um sedentário. Ah, mano. O jogo é de susto. Ah, rapaziada. Vamos filmar aqui, ver se a gente acha alguma coisa, alguma parada. Eu acho que tem que subir, né? Tomei no cu. Tomei no cu, tomei no cu, tomei no cu. Eu vim de lá. Oi, vocês estão se chegando bem? Aê! Aê! Eu tô na manhã aqui, cara Ah, caralho Entra aí não, entra aqui, porra Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, caralho Fecha a porta Ele não fecha Ah, eu vou dar uma porta Porra Pra onde? Vamos pra cá Ah, filha da... Ah, filha da... Para, música desgraçada, para! Meu Deus, cara Eu quero tentar estar vivo Pô, sai daqui Você tá fora, maluco Rapazes, vocês tão me vendo aí que a câmera ali, a câmera deu ruim ali, cara Oh, a câmera travou Nem pausa esse jogo, oh meu Deus Oh, é sério isso que você vai meter esse louco pra cima de mim? Sua câmera nóia É sério que eu vou ter que iniciar lá de novo Ah, tudo bem Valente Filha da puta Vai tomando suco Tá entaqueçada Que isso, cara Será que tem necessidade de eu ficar lendo essas coisas aqui, rapaziada? É só pra encher linguiça Isso, cara Sai da frente, Sátano! Rodolfo Luama, 6 reais e 66 centavos Bu Bu Mostra Todo, faz sacanar Traz um tradutor, cara A porta precisa de um Eu não quero ouvido, seu animal Tô com o cara ali, mano Traza ali, cara To cadeirante ali, cara Caralho Eu tenho que fingir a rapariga Sai, sai, sai Anjo, cara, tem uma função aqui, mano Eu vou nessa porra A GMN igual imbecil, cara Rapaziada, eu não gosto de jogar esse jogo, não, cara Sem mudar, eu não gosto de jogar esse jogo assim, não, cara Muito viado Tem que voltar, né Tem que passar pelo cadeirante Que louco, olha que legal Tá, valeu Ai, sai, filha, tá Junt o caderno Ai, doido, eu acho que você tá louco, né Puta que pariu, que filha da puta E se o gerador do... Oh, temos que... Ah, vai tomar no cu, como é que eu vou embora dessa porra Sai, filha da puta, sai, sai, sai Sai, vai bater, cara O cara não sai, ele fica parado como um imbecil Ele fica parado como um idiota Eu tô passada, chocada Não, mãe, mãe Oh, não, mãe Você foi aqui, não era? Você foi aqui, não era? Então, beca Ele vai ficar parado ali? Que susto. Tem um cara aqui, mano. Não sei pra onde eu vou. Eu tô aqui. Vai na manhã. Relaxa. É uma bomba aqui, né? Abri, 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 abri. Filho da puta, vai vir aqui, mano. Armário aqui, armário. Porra, tudo isso? Rick mandou seis reais. Toma dinheiro, puta. Socorro! Caralho. Toma no seu cu. Ah, pô, ele tá com um pedaço de ripa, caralho. Ó a passada, ele tá com um pedaço de pau, porra. Sai daqui, toma no cu, vou correr. Falando mal, ele tá com um pedaço de ripa pra cima de mim, cara. E agora, mano? Agora fodeu. Se o amigo tivesse um pedaço de ripa, eu também vou me tretar com ele. Ele desligou as bombas, velho. Ele desligou. Eu liguei duas. Caralho, armário, cadê a puta? Agora eu tenho que ligar lá, né? Ah, tô amando. Ah, tô amando. Ah, tô amando. Ah, tô amando dois reais. Ouvi meu nome, ai. Ah, eu vou tirar esse bagulho do John Cena, cara. Ah, tô amando. E aí, maluco. E aí. Ai, o homem tá batendo, time. Ai, viado. Liga, filha da mãe, liga. Ai, desgraçado. Sai, desgraçado. Sai se arrombado. É pra onde, é pra onde, é pra cá. Ai, corre. Eu não sei pra onde é, eu tô fodido. Socorro. Ai. Eu não sei pra onde é, caralho. Tô me escondendo no armário. Vai tomar no coelho, não vai lembrar mesmo. Não tem armário aqui. Esconde, 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 porra. Vai, caralho. 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 Ai, caralho. Se fodeu. Acende a luz, seu imbecil. Agora eu corro de você, seu otário. Não sei pra onde eu vou, rapaz. Realmente eu tô... Eu não sei pra onde eu vou. Onde é que eu não vim daqui desse diabo aqui? Eu não sei pra onde eu vou. Eu tô correndo igual um idiota aqui. Eu não sei pra onde eu vou. Ele fez uma barricada ali, cara. É aqui? Não é aqui que é a entrada do início? Ei. Desculpa, rapaziada. Ah, eu tenho que ir lá na sala, né? Tava o monitoramento. Tava o monitoramento. Meu Deus, o cara me pegou? Que isso, cara? Eu tô desculpa, meu filho. Eu não queria ter que fazer isso pra você. Mas você não pode deixar. Não ainda. Eu não posso fazer isso. Eu não vou ganhar de dois reais. Eu vou ganhar de dois reais. Eu vou ganhar de dois reais. Tire a bancina na opo. Legalzão, eu amo. Eu amo agora tá dentro de uma cela. Eu amo ficou doido. Ah, me deixaram a câmera com o homem. Vem. 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 Os 뭐as não é nada maisающим. Só. Lambling as mano. Vem. Som, são culpa da chuva. Desculpa, rapazinho. Ouri, que Liv? Tudo bem? Vieira. Como você vai entrar numa lua que ela não tem porta? Não vai falar para... A очер歯 da escola daí não vai aparecer. Que porra é essa? Cuidado Ai, filha da puta Ah, mano Esse cara tá me encarando, mano Ele vai me bater, cara É um pacifista, cara Ele é um pacifista Ele é um pacifista, cara Eu tô jogando com o pacifista Tem um cara gemendo no meu ouvido Ah, passa aqui Passa, passa, passa Passa, o homem das passas A vida dele tá em jogo Tá em risco O homem pega uma pasta Vem aqui Tá pensando que eu te dou um sacador Ele tá me vendo, né? Tá me vendo não, pô Relaxa O Oriente é caralho Ai, meu Deus Mamãe no cu Tem um cara aqui, porra Ai, meu Deus Eu tô foda Eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que pegar o cartão, não é? O cartão tá lá dentro daquela... 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 Daquele filho de rapariga Vou mostrar pra você que aqui não tem medo de nada, não, cara Vai Abri, hein? Tá suave, hein? Ai, o homem tá aqui O homem Sai, maluco Me bate não, amigo Não me bate não Sai, filho de rapariga É o homem É o homem mesmo, ó Pula, pula 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 Fala, Rick Crema Que Que Nós temos Dura Que É menos Seguro Nosso Nosso Quero Quero mas agora 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 ele tem sua língua e seu sangue e seu sangue sua minha Onde você jogou? O MANUCO TÁ AQUI PORRA! AI! Seu POR MEU DEUS O FUDEU! Vai tomar no POR O QUE É ISSO? A HITO DEMO Não vai morrer, vai morrer o cara vai aqui sobe, sobe caralho sobe FILE DA PUTTA Ah, ele não sobe aqui, né? Para a música, para a música. Por favor, cara, para. Ai, fodeu. Ai, meu Deus. Ah, toma no cu, mano. Vou morrer, cara. Ele vai pegar! Corre, que ele vai pegar. Acabou a toma no cu. Ah, me fudi! Sai, caralho! Ai, se esconde! Ah, ele me pegou! Ai, isso morreu nojento! E aí, game? Ah, meu Deus, o homem está aqui! Ele pula, pula o caralho! Ele não pula o caralho! O maluco é só desgraça, hein? O maluco é eu, o maluco é um atleta. Não, não, não. Proxa! Proxa! Sai, filha da puta! Ai! Não, 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 rapaziada. Deixa que até eu me jogar seus after the forest, cara. Está acabando a bateria. Ah, tem aqui uma bateria aqui. Ah, tá barato! Ai, filha da puta! Sai doindeu! Poxa, tá loucando as delas? O cara me bateu, cara! Vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein! Mano, eu tinha que fazer o quê? Amizade com todos os doidos que só tá doido? Por quê? Aí se os caras viessem, eles meio que grudavam os caras, cara! Acho que aquele não me pega, não, né? Opa! E aí, Guilherme? Ah, não apaga a mão! Mentira! Sai! Mentira, cara! Poxa, me deixa eu correr, otário! Otário, trouxa! Trouxa, trouxa! Vai fora, maluco! Ai! Ah, não faça isso, não, cara! Não vou me sentir pra vocês, não, cara! Não gosto de jogar esse jogo aqui, não, mano! Ó, tem um Sombra! Ai, caralho! Vai tomar no seu gol! Vai tomar no seu gol! O que eu vou fazer? Vai, 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 caralho! Vai, 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 vai! Vai bater porra! Vai, caralho! Vai, 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 vai! Ah, fodeu! Esse é o experimento! Esse é o experimento! Você não pode comer! Você não pode comer! Vai, caralho! Que barata desgrata! E você não pode comer! Ele não abre! Você não pode comer! Ah, tá! Ele fica com a porra da câmera! Solta a câmera, seu animal! Que barata do trabalho! Ai, que jogo desgraçado! Não sei porque eu jogo essas coisas, mano! Minha outra porta! Põe no co! Você não pode manter! Corta o meu gole! Fala o mesmo! Eu tava com o cavalo, então não me lembro! Vai! Vamos... Vamos, vamos! Eu vou... Cpa, acessar o que você quer... Como eu estou fazendo? Eu estou seguindo o caminho aqui, cara! Poxa, homem no cu Uma boa noite pra você Nada funciona, nada do que é do pobre funciona Poxa, homem no cujo 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 As setas Poxa, homem no cujo 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 Poxa, homem no cujo